É, com certeza aqui já é um ponto que os caras não querem... Ó, os caras não querem deixar mesmo, né? Opa, tá quase. Mano, o resto do pessoal não tem paciência, cara. Qual que é a dificuldade de vocês virem pra cá, meu Deus do céu? É, isso aqui já não vai dar certo, galera. Isso aqui não vai dar certo, não. Beleza, galera, estamos aqui pra mais um vídeo de StumbleGuys, galera. Exatamente hoje. Sim, eu sei que eu soltei vídeos de StumbleGuys ontem, antes de ontem, normalmente. Porém, eu tô há uns quatro dias sem jogar. Eu quero ver como é que vai ser isso aqui, tá? Porque tô enferrujado, faz tempo que eu não jogo. Nem peguei pra praticar e já resolvi começar a gravar. Então, pra isso, já vou colocar o meu Ninja Kai, né? Não, na verdade, já vou com a skin lendária aqui, que eu acho que já vai trazer nossas habilidades de volta. Espero que vocês gostem do vídeo. Seguais. Bom, galera, vamos lá. Então, tá procurando partida aqui. Por que eu fiquei uns quatro dias sem jogar? Porque eu viajei nesses últimos dias antes do carnaval, porque senão a gente tava ferrado. E eu postei tudo o que aconteceu no meu dia lá no meu Instagram, link aqui na descrição, tá? Então, quem quiser dar uma olhadinha por lá também, você vai ver sempre eu postando umas coisinhas lá sobre o meu dia, beleza? Por isso que eu fiquei um tempinho fora, porque eu resolvi tirar uma folguinha pra mim, né? E acabei indo pra praia. Teve bastante coisa bacana lá. Então, quem quiser, dá uma olhadinha lá no meu perfil. Opa! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O que aconteceu aqui? Ih, já... Mano, dei uma rasteira ali que... Aí eu não... Não tinha jeito, galera. Pera, vamos só tomar cuidado aqui, ó. Ó, aqui. Ai! Não acredito! Não consegui pular! Não consegui pular! Pera! Pera! Ih, errei ainda! Ih, o pessoal passou pelo meio. Passei! Moleque do céu! Ainda bem que eu dei rasteira nos caras ali, mano. Ainda bem que eu dei rasteira nos caras, porque senão eu não ia conseguir passar, galera. Nossa, fiquei em choque aqui, mano. Falei, pronto, acabou. Acabou. Mas como eu tava dizendo, postei ali um pouco do meu dia a dia lá, né? Quando eu fui pra praia lá e tudo mais. Então, se vocês quiserem ver mais coisas da minha vida, o que eu faço e tudo mais, link aqui na descrição pra vocês acessarem o meu Instagram, beleza? Só me acompanhar lá e show de bola. Vambora, vambora. Vambora, block dash, galera. Nossa, realmente eu tô bem enferrujado, viu? Até coloquei essa skin aqui, que foi a última skin especial que a gente pegou. Ó. Ah lá, hein? Ah lá, hein? Eu já vou ficar desolio, já, mano? Porque eu tô achando que podem querer dar uma trolladinha aqui comigo. Ah lá, o cara tentou usar de novo o coração. Eu acho que ele vai vir de novo, ó. Ah lá, ele vai vir de novo, eu acho. Não veio, não veio. Ficou de boa, ficou de boa. Ninguém morreu até agora, mano. Ah, eu queria ficar bloqueando ali, mas não consegui, não. Dá uma rasteira no pessoal aqui, mas não adiantou nada. Acertei o cara, inclusive, que tava ali, em mim ali. Dando coração. O pessoal tá firme, mano. 2 barra 8, 3 barra 8. Tomei. Tomei. Aí eu me posiciono aqui, pulo aqui. Show de bola. Vai ficar 4,8 agora, hein? Beleza, consegui passar. Ai. O pessoal não vai morrer, não? Morreu. Nossa, morreu 4 de uma vez só ali. Eu vi ficar 5 barra 8, depois, pum. 8 barra 8. O pessoal morreu tudo de uma vez, mano. Beleza, chegamos na final. Mesmo enferrujado, vamos ver se a gente consegue trazer a vitória, pelo menos, né? Se a gente trazer a vitória já pro começo... Opa, fio, é agora. Agora vai ser a briga, galera. Vai ser a briga. Vamos embora. Inclusive, eu acho que eu vou no soco, viu? Acho que eu vou no soco. Ah! Desviou! Não acredito. Desviou, cara. Vou assustá-la. Tomou ali. Toma. Ai, errei de novo, mano. Eu achei que pudesse vir bater de frente. Fui empurrar, mas não deu certo. Nossa, eu tô muito enferrujado, gente. Muito enferrujado. Já tô percebendo a diferença aqui, já. Olha lá. O pessoal já tá em choque, já. O pessoal já tá em choque, já. Vou ficar seguindo esse cara aqui, ó. É esperto também, se não vai voar uma bomba em mim, né? Vamos lá. Uh, sobreviveu. E vai pular aqui? Manter o pessoal ativo, né? Vou tomar cuidado também, porque eu acho que o pessoal vai querer me dar soco também, ó. Opa! Ai! Meu Deus do céu! O que que aconteceu, mano? Calma. Tomar cuidado aqui. Ficar esperto aqui, ver se não vai voar em mim. 4-7. Quero ver se consigo dar bloco no pessoal, mano. Ixi, mano. Nossa, foi de berço. O cara até desmaiou ali, mano. Ih, pulou pra lá. E agora? Será? Será que sobrevive? Bomba passou pra cá. Nossa, que não atira em mim. Pelo amor de Deus, cara. Pera. Ai! Ai! Vai ficar junto aqui? Pera aí. Vamos tentar ganhar no bloco, então. Não acredito. Não acredito que eu não vi aquela bomba. Eu não vi aquela bomba vindo e o cara caiu logo em seguida, mano. Nossa senhora, mano. Não, beleza. Vamos jogar sério agora. Vamos jogar sério. Seríssimo. Concentrado e sem erro agora. Nossa, que tristeza, mano. Vamos embora, galera. Mapa do tronco, né? Isso aí foi o que eu dei uma sofrida aquela hora lá, mas acho que dá pra passar agora de boa. Vamos pra cá. Tomar um blocozinho ali. Deixa eu ver se eu não vou tomar alguma coisa. Ah, meu amigo. Toma. Eita preula. Olha o RSK ali. Agora que eu vi, hein? Fiquei atrasadíssimo, mas tudo bem. Vamos embora. Tentou dar soco, hein, amigo. Eu vi, hein? Cadê ele? Cadê ele? Cadê? O cara passou? Doze, treze. Mano, eu acho que o cara perdeu, hein? Eu não tô lembrando qual que é o nick dele e eu não prestei atenção, mas eu tô tentando lembrar a skin dele. E não estou vendo ele ali, hein? Só tô vendo o RSK ali, ó. Aí sim, mano. Aí sim. Opa. Ai, 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 ai. Esse mapa não, mano. Esse mapa aí é deveras complicado, viu? Será que vão querer atirar em mim? Que show de bola, hein, meu amigo. O que os caras fazem isso, né, mano? Os caras trollam o próprio time, mano. Nossa, isso dificulta tanto, cara. Isso dificulta tanto. Ai. Opa. Beleza, acertei. Tira daí. Vou tirar, vou tirar, vou tirar. Não cai, não cai. Beleza, valeu. Toma ali. Não. Ai. Eu vou lá na base deles. Na base deles. Ai, tira daqui. Ai, pegaram de volta. Uf. Então já era. Invadir, invadir. Invadir, invadir. Não. Ai, mano. Eu mesmo me matei, cara. Eu mesmo me matei, mano. Olha o pessoal na esquerda lá. Não vai chegar, né? Lógico que não chega. Toma ali. Não vai pegar isso aqui, não. Não vai pegar, não. Ai. Ah, mano. Tem uma rasteira pra me segurar ainda. 5x6, mano. Tão perdendo, cara. Toma ali. Já vai embora. Já vai embora. Já vai embora também. Vou pegar, vou pegar. Sai daí. Beleza. Vai, 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 vai. Deixa eu pegar, não. Deixa eu pegar, não. Deixa eu pegar, não. Ganhamos isso aqui. Ganhamos isso aqui. Moleque, vai tirando. Vai tirando. É questão de concentração, galera. Tô falando, a vitória vai vir pra mim. Essa vitória vem pra mim. Infelizmente, o Karr tava no outro time. Então, a vitória vai pra mim dessa vez. Estou confiante. Olha aí, galera. Este é o mapa que vai mostrar se eu tô preparado ou não. Comecei na esquerda. Então, a gente começa dando um desce e outro... Por que que isso aconteceu? Mano, por que que isso aconteceu? Ah, me empurraram, cara. Nossa, mano. Sai da minha frente. Que isso? Eu atravessei o chão. Ah, galera. Agora foi triste, viu? Agora foi triste. Que isso, mano? Ah, não. Aí o jogo... Ah. O jogo tava me empurrando. Mano. Tinha um cara que tava aqui em cima e o cara sumiu, mano. Não. Esse eu fiquei triste, galera. Não entendi o que aconteceu no começo. Eu fui empurrado, acho que, pro negócio. Aí, depois, eu atravessei o chão. Ah, não, galera. Não, não, não. Tem alguma coisa de errado. Alguma coisa tá errada, mano. Ah, agora a vitória vem. Agora a vitória. Agora vai, galera. Juro pra vocês. É muito estranho ficar uns quatro dias sem jogar, gente. É estranho mesmo. Ah, já comecei quase indo com um deus ali, já. Ah. Nossa, ainda bem que eu sobrevivi. Meu Deus do céu, gente. Quanto bloco eu tomei ali, viu? Vambora. Vambora. Ah, bom. Isso aqui eu não desaprendi, não. Isso aqui eu não desaprendi, não. Que o dali... Que o dali... Beleza. Ainda tá indo, galera. Meu... Olha o car MTX ali, ó. Car tá errado, né? Tá com dois A, mas tá bom. MTX. Esse aí eu acho que eu não tinha encontrado ainda, não. Ainda não encontrei. Inclusive, galera, se vocês quiserem ver lá o tempo que eu fiquei sem jogar mesmo, de fato, tem o link aqui na descrição, que é Eric Car 2, que é o meu segundo canal, que lá eu tô postando o Istanbul Guys também. E lá eu tento postar todos os dias que eu consigo. E aí vocês vão ver lá os dias que eu não postei, que foi os dias que eu não joguei, mano. Nossa, agora ferrou, cara. Vai, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. O pessoal não espera, mano. O pessoal não espera, cara. Ah lá, os caras vão pra lá antes de... Ah, que beleza, que o cara não... Não caiu. É, com certeza aqui já é um ponto dos caras não querem... Ó, os caras não... Não quer deixar mesmo, né? Opa. Tá quase. Mano, o resto do pessoal não tem paciência, cara. Qual que é a dificuldade de vocês virem pra cá, meu Deus do céu? É, isso aqui já não vai dar certo, galera. Isso aqui não vai dar certo, não. Olha lá, quando tá quase subindo, o pessoal vai pra lá, mano. Meu Deus do céu, gente. Só espera. Agora vai, quer ver? Meu Deus do céu, o pessoal não espera, mano. O pessoal não espera, cara. Aí, ó, foi. Tá vendo? Era isso. Era isso. Agora eu quero lembrar quem que deu o soco em mim, né? Queria lembrar quem que deu o soco em mim. Beleza, não tem problema. Vamos pela direita. Vai junto com o pessoal aqui já. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ih! Já era. Passei. Mano, não... Acabou o tempo? Acabou o tempo na hora que eu passei, galera. A hora que eu passei, acabou o tempo. Quase que o cara ganha sozinho no segundo mapa do jogo, mano. Que isso? Que... Mano, mano. Laser. Não, agora eu não perco, galera. Agora eu não perco. Agora vai. Vamos embora, vamos embora. Mano, que maluquice, galera. O tempo acabou bem na hora que a gente passou, mano. Incrível isso aí, cara. Vambora, vambora. Vamos ver como que vai ser aqui, ó. Vamos querer dar soco? Porque eu quero dar soco. Eu quero dar soco. Ó, dei o soco. Vamos ver se vão dar. Não. Mano, eu quero que me deem soco. Eu não quero dar soco no seis. Nossa, eu tentei ameaçar os caras. Vamos lá. Acho que eles não têm soco, mano. Nem vou dar soco, então. Ih, um já foi, já. Um já foi. Vou ficar na cola dele. Vai, anda ali. Vamos lá. Tô tentando atrapalhar ele só no bloco, só. Ai, quase que eu fiz ruim aqui. Quase que eu fiz um negócio muito ruim aqui, mano. Eu acho que ele não tem soco, mano. Acho que ele não tem soco. Ih! Ai, coitado, mano. O bicho se desesperou ali, mano. Se desesperou, cara. Coitado. Eu ainda fiquei longe dele. Mas na hora que apareceu muito laser ali, que eu tava procurando onde pular, eu vi que ele pulou de um lado e já andou assim, meio louco. Ai, galera. Pelo menos uma vitória, né? Galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Não se esqueça de deixar seu feedback nos comentários. Como eu falei pra vocês, fiquei alguns dias de jogar. Acho que fiquei quatro dias sem jogar. E a diferença já é gigantesca. Então, eu vou ter que jogar mais um pouquinho aqui pra me acostumar de volta. Beleza? Então, muito obrigado. Espero vocês na próxima. Valeu. Um abraço do Eric. Falou. So, light the fire, and take me home. And light the fire, oh, let me go, just let me go. Just let me go. And let me go. Just let me go.